Música Esse ano a gente trabalhou com a ideia de sustentabilidade do festival, né? Sustentabilidade financeira, no caso De colocar o festival mais uma vez na rua, como vem sendo desde 2010 E a gente focou numa curadoria de bandas locais, bandas regionais, né? Do interior de São Paulo e tal Muito naquela coisa da cumplicidade com a proposta do festival Que é colocar na rua o evento colaborativo Com o recurso até então, infelizmente, muito escasso, né? Do poder público E assim vai eu perdi o seu regrado Música O Caipiro Rock, ele de certa forma aplicou uma tech, assim, uma tecnologia social Que já vinha sendo aplicada desde 2012, dos GTs Muito na perspectiva dos festivais colaborativos Como foi, como é, por exemplo, aqui do lado, aqui em Ribeirão Preto Que é o Se Vira, o Festival Foligem e tal Festivais que tem esse caráter de todo mundo se juntar e rolar a fazer Uma das propostas desse festival é abrir espaço para a formação dessa molecada Não só como público, roqueiro e tudo mais não Mas a formação como agentes de cultura Como pessoas que participam da atividade cultural do município Música Chegou a hora de premiar aqueles que foram os vencedores da Taça Libertadores da Roça, eu quero palma! Acho que o festival já está bem consolidado mesmo na cidade O pessoal já se aglomera para realizar o festival O festival tem 18 anos, então acaba tendo uma repercussão muito grande Entre a molecada, entre os adolescentes, até o pessoal adulto mesmo Que se interessa pelas ideias do projeto do CK Música Música Então a gente vê que o festival tem uma marca interessante na cidade, na região O pessoal quer vir curtir, mesmo com chuva ou sem chuva E aí projetar para o próximo ano, 2015, a gente se estruturar cada vez mais E chamar para dentro cada vez mais a região, as bandas Música 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 Música